Então, para concluir, e a Betinha que levantou a questão da jornada mundial, eu estou acompanhando muito de perto nisso. O que eu posso falar é que, em junho, paralelo à linha mais 20, vai ocorrer a cumprida dos povos. Então, vai ter toda uma discussão, que tanto essas questões urbanas, como a questão que a Sueli levantou, o ambiente, e aí sempre fica aquela ideia, ah, que ambiente nós estamos falando? Eu acho que é uma discussão que ela vem adquirindo, ela está se empolgando, sabe um pouco daquela ideia da natureza intocada, ou do determinado lixo, o lixo de algorado, as coisas estão muito mais complicadas. Pode ser até, se existe ainda essa natureza intocada, mas tem um componente aí, que é um componente do ser humano que está nesse ambiente, que mexe, que pressiona essas estruturas ambientais, e que, se o manejo desses espaços, ele acontece da forma que vem acontecendo, de forma de nada, de forma bagunçada, a tendência é gerar muito mais problemas. Talvez, nós mencionamos o caso aqui da água, mas a tendência, ainda que se resolva o problema da água, com esse padrão de desenvolvimento, de descuido, cada um olhando para o seu espaço, tu resolve o problema da água de ti, se você puder resolver, eu acho francamente que existe até uma tendência para resolver, mas resolve para os próximos cinco anos, daqui a dez, vinte anos, eu já estou querendo discutir isso, posso montar a água, mas estou pensando em vinte, trinta anos. Esse aqui, esse que é o problema. E num país que tem uma legislação, como eu falei inicialmente, uma legislação maravilhosa, que fala de participação, que fala de controle social, eu acho que, em alguns aspectos, tem tido até avanços, mas é por esses espaços que a gente vai entrar. E foi alguém que me somou aqui, que foi legal, ela está ali mesmo. Que você fala, eu vou finalizar mesmo, né? Que é, como é que pode, acho que eu tinha falado dez anos, acho que eu falei seis anos, mas é mais ou menos dez anos, você passa aqui por esse lado mais residencial, eu fico impressionado na quantidade de veículos de luz que fica circulando por aqui, com escrito, com o nome do assunto, que são chamados, o sociólogo fala, bens posicionais, que o cara fala, eu mostro o relógio, eu já digo quem eu sou, se é que é Rolex, do Apple, se fosse um Rolex, é um bem que o cara fala, você não mexe comigo não, esse cravo aqui só eu tenho. E tem esse tipo de, esses BMWs, Mercedes, de alto luxo, circulando aqui de pessoas que residem aqui. Só que, e uma classe média, ou classe média nova, só que isso, ainda não se traduziu em força política. E é justamente no momento que aí que está o perigo, é que nesse processo que a gente está falando de integração, de um dos mais feitos, falar da integração pelo consumo, não sei o que, não sei o que, é no momento em que o fortalecimento da esfera pública, das instituições políticas, o fortalecimento não acontece. Então, isso que é mais delicado. Hoje, até os nossos vizinhos, que estão ganhando 1.500, 2.000 reais, que o jovem está entrando na universidade, ele não consegue ver que aquilo ali é resultado de um processo histórico, de todos os problemas, um processo histórico de mobilização, que é importante no poder público. Ele acha que ele que resolveu. O problema está comigo. Então, aquilo que a gente falava longe do neoliberalismo, aquela ideia de cada um por si e quem tem alguma fé, ou além, a metafísica que resolve, ou Deus por todos, isso está presente. Isso é uma questão complicada. Isso é delicado. Isso tende a fragilizar esse espaço de participação. Porque o cara não consegue se ver como resultado num processo coletivo de exigência de serviço público. Só que também tem um detalhe. Isso é uma faga de todos os mundos. Essa discussão que eu coloquei inicialmente, da classe média, que começa a sentir falta da empregada econômica, e isso é uma questão. Por exemplo, por que está aparecendo tanto como problema a saúde nas pesquisas? Mas agora, todo mundo aqui sabe que o sistema suspeito no papel é uma porcaria. Todo mundo sabe disso. Sempre soube disso. Sempre. Sempre. O pessoal da bachada, quem mora, mas agora está aparecendo mágica. Por que está aparecendo mágica? Porque quem tem plano de saúde privado, está tendo dificuldade também de ser atendido no sistema privado. E aí, o que vai acontecer? Muito provavelmente, muitas mães de classe média vão começar a se preocupar com a educação infantil, com a famosa creche, que era a coisa popular, a coisa está pobre. Já tem pessoas de classe média também querendo a expansão do espelho segundo da vida. E aqui estou eu sozinho com o tempo.